Olá, eu sou o Carlos Wendel e hoje vou fazer um trabalho bem legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um retoque de madeixas no cabelo da Daisy, uma cliente que é bem bonita. Vocês vão conhecer ela aqui agora já já aqui no próximo vídeo. E, claro, eu vou ensinar para vocês como é que eu vou usar o Perfect Yacht Blonde da Rubelita. Gente, esse produto é maravilhoso e deixa os cabelos danos como eu gosto, como é. Então, fiquem ligados no vídeo de hoje. E, claro, eu vou fazer um retoque de madeixas. E, claro, eu vou fazer um retoque de madeixas. E, claro, eu vou fazer um retoque de madeixas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.